Livro Respostas da Vida Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz Item 12 Reconhecer-se Não se menospreze, eduque-se, não se marginalize, trabalhe, não apenas administre, obedeça, não apenas mande, faça, não condene, abençoe, não reclame, desculpe, não desprimore, dignifique, não ignore, estude, não desajuste, harmonize, não rebaixe, eleve, não escravize, liberte, não ensombre, ilumine, não se lastime, avance, não complique, simplifique, não fuja, permaneça, não dispute, conquiste, não estacione, renove, Não se exceda, domine-se, lembre-se, todos nós em tudo dependemos de Deus, mas os empresários de nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos.